991 11 14 43 pediram pra falar se você não fala o ddd eu não falo mesmo ddd o ddd é 33 que é a nossa área de cobertura aqui mas tá aí o pantaria colocou o ddd olha o ddd aqui ó 991 11 14 43 outra coisa a pessoa falou assim eu não mando mensagem pra você lá que eu sou tímida ó pode mandar mesmo sendo tímida boa tarde nico sou amanda do vila rica eu e minha mãe noêmia estamos ligadinhas no seu programa todos os dias segunda terça quarta quinta e sexta-feira a ananda e a dona noêmia ligadinha lá comigo você nota mil queremos parabenizar seu netinho henrique ae henrique é aniversário do outro também né jairão do henrique nikil que dança que hoje é dia de dançar aniversário dele gabigol pode preparar e jairão deus abençoe ele sempre de muitos e muitos anos de vida e muita saúde tamo junto ananda um beijo boa tarde nico me chamo amanda a outra era ananda com m de nicomedes essa é amanda com m de lamonnier me chamo amanda lamonnier me chamo amanda e moro no jardim do trevo estou ligada no bg você e toda sua equipe são nota mil manda um abraço e um beijo pra minha sogra rosa que está trabalhando para o meu esposo gilmar e meu filho kevin ele ama as suas dancinhas mas aí então ele vai saltitar amanhã que amanhã eu vou dançar para lá manda um abraço também para minha mãe net um abraço e um dia abençoado para vocês um beijo para você ananda oi nico boa tarde tudo bem tô joia graças a deus sou a elma de timóteo manda um abraço para amanda outra amanda outra amanda e fala para ela ser menos tensa nas provas aí amanda cruz credo calma faz igual cristiano ronaldo calma eu tô aqui chega na prova na hora que te entregar a prova você vira ela de bruxos mentaliza respira fundo se contenha vira e vai ler a prova toda depois você vai voltar para as questões que você tem mais afinidade responda rápido e vai naquelas mais difíceis dicas do professor nico tem gente que fala assim eu vou pela sorte eu não estudei direito eu marco tudo letra d de deus ó ó ó ó não é assim não tem que estudar vai mais calma menos tensa se ela estudou é pra ficar tranquila óh Take this Take this Not your funny Not your funny Já estou ligadinho no melhor jornal Um beijo pra Amanda aí Viu, Elman? Boa tarde, Nico Ontem foi aniversário do meu amigo Victor Você poderia mandar um abraço pra ele? Abraço É o Victor É o Victor da tarde Tem um VG aí, um funcionário novo que tá treinando? Ele não, é Eu não olhei muito pro rosto dele aí Ontem direito Não é ele não É ele, Gabigol Esse é o mesmo rapaz que tá aumentando Não é não que tá aumentando Já chegou aumentando o Vujarão Não é ele não É outro, Victor Esse é esse Esse é bom Esse é bom O outro é filho da Cileida A Cileida já me deu a fita dele aqui Pra cuidar dele aqui Nossa, meu Deus Boa tarde, Bife Ó, boa tarde, BG Sou do IP E desejo a cada dia mais sucesso pra esse programa Cada dia mais O Gabigol O pessoal atormenta o Gabigol no corpo Clube falando assim Que balanjearão era melhor na minha época Acorda, desce daí, sujeito Vida segue, pô A vida, a fila anda Estou aqui ligadinha comendo minha carne de panela E por que que tem esses grãos de arroz em cima da carne de panela O Jarão pediu pra eu perguntar Por conta de que Hã? É alguém que pegou, Jarão? O arroz? Isso é outra coisa que não pode fazer, gente Eu expliquei o feijão ontem A pessoa pega a conta de feijão O meu irmão policial é Coitado, ele é advogado hoje Não é polícia mais não Aposentado Ele fica louco Você encostar a colher do feijão no arroz Nossa Deus Ele chega a tremer por dentro E ele é careca A careca dele fica vermelha Roxa É Aqui é outra coisa O sujeito tem um monte de colher lá Enfia a colherão no arroz E vem pegar o bife Cada colo no seu cada colo Né, Lamonier? É É, mas eu gostei mesmo Foi do bife, eu e Elizabeth O Jarão tá implicando isso Não é arroz, não, Jarão Isso é cebola É cebola picada É cebola Cebola fritinha Tá uma delícia, Elizabeth Próxima Está aí Está aí É Está aí Um programa que é nota mil Isso é o jeito de você falar Você chega e fala Tá aí O quê? Aí você fala Um programa que é nota mil Parabéns pra vocês, Nico Me chamo Felipe Moreira E sou de GV Minas Gerais Alô, Felipe É tipo eu lá Ele gosta dos chapéuzinhos Panameños Eu tenho uma coleção, né? Boa tarde, Nico Meus parabéns Por quê? Aniversário do meu neto? Não, meu de 19 ainda Mande um abraço pra minha sogra Margarida E meu namorado Alessandro Vila Celeste em Patinga Ah, já garantiu mais um ano de renovação Do namoro aí, hein? Mandando abraço pra sogra Aí sim, hein? Ela deve estar falando parabéns Por causa da brincadeira Que a gente fez aqui ontem De a primeira vez Que eu apresentei o BG Boa tarde, Nico Nicole Mendes, tudo bem com vocês do Balanço Geral? Comigo tá tudo bem aqui Como é que tá aí, Jairão, com o pessoal em cima? Tá todo mundo bem Graças a Deus Com a gente aqui está tudo bem Ela disse Nicole Mendes, manda um abraço pra mim Meu esposo Wellington E todos Que estão assistindo o melhor jornal do Brasil É esse? Ela falou lá Que Deus possa nos abençoar nesse início de quaresma Um abraço pra todos Você anota mil Marlucio, um beijo pra você É isso aí, Marlucio É os irmãos católicos mais ferrenhos Mais firmes mesmo Mais doutrinados Quaresma eles levam a sério Tem gente que esculhamba, né? Mas eu gosto de ver pessoa que leva a fé com seriedade Cada qual no seu credo, né? Eu obedeço outra linha Eu sou um cristão protestante Mas respeita aí O seu período de quaresma, viu? Tem uma audiência gigante aqui Aliás, o jornalismo não tem nada a ver com religião, né, Lamoni? Graças a Deus por isso, né? Tá dado o recado Tá dado